Em Arassatuba, muitos comerciantes estão fugindo dos altos custos das lojas do centro da cidade para se estabelecer nos bairros. É isso mesmo, além de aluguéis mais baratos, eles encontram um público novo em regiões da cidade que estão crescendo rapidamente. O resultado é a criação de novos corredores comerciais cada vez mais variados. Conhecer o cliente pelo nome, poder ter liberdade para fazer suas próprias promoções são algumas vantagens para os empreendedores. Os pequenos negócios, como casas de lanche, como barbearias, cabeleireiros, mini-mercados, eles vão até, estão indo até onde o cliente está. Então é muito mais cômodo levar até onde ele está do que ele vir até o centro para fazer suas compras. Se engana quem acha que é fácil. Os desafios para administrar o negócio de bairro são os mesmos dos que ficam na região central. A Daniela sabe muito bem disso e colocou na ponta da tesoura as despesas que precisava reduzir. Os motivos que trouxeram a comerciante para a Avenida Ibirapuera, na Zona Norte, além da economia no aluguel, foi para ficar mais próximo dos clientes. O custo é bem menor do que a gente ir lá para o centro, que a gente sabe muito bem, né? O aluguel às vezes chega a ser o dobro, né? Então eu optei aqui pela Ibirapuera porque fica perto dos meus clientes e fica fácil, de fácil acesso para todos. Do outro lado da cidade, na Zona Leste, uma situação parecida. Aqui encontramos a Camila, que há um ano inaugurou a loja de embalagens na Avenida Odorindo Perenha. E garante que não tem o que reclamar, porque o fluxo de clientes só cresce. Essa área está crescendo muito, tanto comercialmente quanto residencialmente. O fluxo de pessoas aqui na Avenida é muito grande. No começo, quando nós abrimos, o principal feedback era das pessoas que moram aqui. Porque aqui nessa região tem muita confeiteira, o pessoal que faz salgado para fora. E eles falavam, nossa, não tinha nenhuma loja desse tipo aqui no bairro. Mas nós percebemos depois que a gente conseguiu atingir toda a cidade até a região. Arassatuba nasceu a partir de uma estação de trem. Por isso que a região ficou conhecida como centro da cidade. Foi aqui que começaram a se desenvolver os primeiros centros comerciais. Mas com o tempo, outros locais da cidade também começaram a crescer. Exemplo disso, a zona norte, zona leste. Ou seja, com o tempo, o que já foi referência comercial, praticamente virou peça de museu. A criação de novos corredores comerciais é uma tendência cada vez mais forte em Arassatuba. O centro que ocupava o posto mais tradicional do comércio amarga com a crise. No calçadão entre lojas com pouco movimento e portas fechadas. No grande centro aqui de Arassatuba não há mais disponibilidade de infraestrutura, de espaço para que haja uma expansão de novos negócios. Então isso é muito bom para o que está acontecendo hoje no município. Por quê? Porque aquele cara, aquela pessoa que mora num bairro distante, ele também consegue fazer suas compras sem ter que necessariamente vir até o centro da cidade. Legenda por Sônia Ruberti